. O que é isso? Eu estou falando sobre supermercados para todos os países. Todos os países estão vivendo com supermercados para todos os países. Existem diferentes supermercados para supermercados para supermercados. O que é isso? Os produtos de supermercados, kirana, os produtos de supermercados, e os produtos de supermercados e os produtos de supermercados são praticamente 20 mil reais. Por isso, eles me acharam que eu não sei. Agora, eu já estou com a coisa que vamos lá, que eu estou com a opção de Demart. Obrigado por assistir. 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 Obrigado por assistir.